Boa tarde, senhores. Antes de mais nada, gostaria de desejá-los uma excelente quinta-feira santa. Eu acabei de voltar da missa e eu achei que é uma semana tão santa que seria providencial conversar com meus amigos protestantes, porque a epístola de hoje é importantíssima. É importante lembrar que hoje nós relembramos a traição de Judas e também o sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, mas, mais importante, nós celebramos a instituição da Eucaristia. E nós celebramos a instituição dos padres, das vocações sacerdotais. Então, eu queria ler essa epístola para os senhores, para fazê-los refletir, meus amigos protestantes. Porque os senhores adoram citar Paulo, mas quando lhe é conveniente, porque quando Paulo se aproxima da doutrina católica, os senhores o deturpam. Então, vejamos o que Paulo tem a dizer em 1 Coríntios 11, No evangelho de hoje, no meu missal Red Shred, como adoram me chamar, pré-1955. Com efeito, foi do Senhor que recebi o que vos ensinei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que havia de ser traído, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse, Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver seado, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o Novo Testamento, em meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, se comerdes deste pão ou beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Então, já vamos parar aqui para falar sobre duas coisas. Primeiro que Paulo repete o que Nosso Senhor disse. E a literalidade, a transubstanciação do pão no corpo de Cristo e do vinho no sangue de Cristo. Nosso Senhor, que é Deus, que não pode mentir, disse que o pão era o seu corpo, que o vinho era o seu sangue. Por que os senhores não aceitam isso? Quando Deus disse aos judeus que o seguiam para comer do corpo dele, beber do seu sangue, os judeus se escandalizaram e se mandaram. A doutrina era muito dura. Por que eles se escandalizariam com símbolos, senhores? Com metáforas? Os senhores se comportam como aqueles judeus quando se escandalizam com a realidade da Eucaristia. Paulo continua para confirmar o que nós já sabemos. E outra, que eu acabei de comentar, não comentei. Paulo está aqui dizendo que o sacrifício da missa, ele remete ao sacrifício da cruz até a volta de Cristo. Coisa que os senhores negam. Mas está aqui nas palavras de Paulo. Anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Os senhores tiram Cristo da cruz. Os senhores acham que aquele sacrifício ainda não atua nas missas ao longo, ao redor do mundo. Porque nós estamos simplesmente participando do mesmo sacrifício da cruz. Que está aqui. Agora veja o que Paulo fala. Por isso, todo aquele que indignamente comer este pão ou beber o cálice do Senhor será réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora, se isso é simplesmente pão e vinho, como é que os senhores ficarão réus por comerem um pão e um vinho de forma indigna? Como que se come pão e vinho de forma indigna? Se é só uma celebração? Que tipo de condenação que pode vir para uma pessoa que toma vinho e come pão? A igreja católica vai ensinar que não. Como você está recebendo Cristo em toda a sua substância, corpo, sangue, alma e divindade, se você está em um estado de pecado mortal, você se condena. Porque você está recebendo o mais puro dos puros. Você está recebendo o Cordeiro Imaculado. Seu coração não pode estar repleto de iniquidade. Você não pode estar afastado de Deus pelo pecado mortal. A alma, para receber Cristo em sua substância, precisa estar disposta a essa união íntima que não pode ocorrer no pecado mortal. Então, aquele que come deste pão e bebe deste sangue se condena. É um pecado gravíssimo e é o que São Paulo está falando aqui. Mas se é pão e vinho, por que haveríamos de ser condenados por comer pão e vinho? Eu posso, ainda em pecado mortal, comer pão e beber vinho? Examine-se, pois, cada um a si mesmo e só assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Que mais explicação os senhores querem? Paulo aqui alude ao que a Igreja Católica estabelece que é a confissão antes da comunhão. Nós devemos fazer um exame de consciência para constatar se cometemos algum tipo de pecado grave e devemos pedir perdão a Deus através do sacramento da confissão para, e sim, então, nos aproximarmos de Cristo para, sim, recebê-lo. E Paulo é bem objetivo e nos ensina que aquele que consome o corpo de Cristo em pecado mortal sem ter feito o exame de consciência e pedido perdão se condena, adiciona aos pecados que já tem um pecado ainda mais grave. E quantos são os católicos que os senhores conhecem que vão aí à missa e comungam em estado de pecado mortal? Quantos são deles? Eu já vi pessoas me relatando que conhecem católicos que dizem ah, eu gosto de comungar em pecado mortal porque me faz bem. Deus veio para consolar os enfermos. Então, eu tenho que comungar exatamente quando estou em pecado mortal. Blasfêmia? Heresia. Não se pode fazer isso, senhores. Esses senhores estão se condenando. pecado gravíssimo. Por isso, há entre vós muitos enfermos e fracos e muitos mortos por se aproximarem de Cristo com a alma má disposta. Então, eu vou parar por aqui. Eu quero que os senhores protestantes pensem, reflitam, rezem. Não já joguem aí os seus comentários agressivos com as suas interpretações subjetivas do que Paulo estava dizendo, os seus malabarismos intelectuais para tentar negar aquilo que é óbvio e evidente. Reze. Peça que Deus mova o coração dos senhores para mais próximo dele e reconheçam a verdade onde ela está. Deus disse, este é o meu corpo. Deus disse, este é o meu sangue. Quem são os senhores para negar essa realidade? Quando os senhores dizem, ao menos alguns dos senhores, os mais ecumênicos, há católicos, protestantes, batistas, qualquer denominação, somos todos irmãos em Cristo, as nossas divergências são pequenas, o mais importante é que estejamos unidos em Jesus Cristo. Como os senhores podem dizer que estão unidos em Cristo quando o rejeitam da forma que ele se resolveu dar por nós? Deus tira um bem maior do mal que nós fazemos. É por isso que ele permite o mal, para dele tirar um bem ainda maior. Com o pecado de Adão, Deus se fez homem e se oferece a nós na Eucaristia de uma forma mais perfeita do que Adão jamais teve. O tipo de relação que nós temos, o tipo de comunhão com Deus que temos quando consumimos o seu corpo divino é mais íntimo do que qualquer relação que Adão tinha no seu estado de justiça inicial. Então, Cristo estabeleceu que ele iria morrer na cruz, que ele ia estabelecer o sacramento da comunhão, ele ia se dar em todas as igrejas do mundo até o fim dos tempos, em toda a sua substância para que os senhores se unam a ele em alma e os senhores rejeitam isso. Os senhores os deixam lá na sacristia e os senhores deixam sozinho como os apóstolos o deixaram sozinho no Monte das Oliveiras sofrendo quando eles fugiram e o negaram. Os senhores o deixam abandonado. como podem dizer que somos iguais, que somos parecidos quando algo tão fundamental nos separa, senhores? É por isso que nós católicos rezamos pelos senhores? Cristo os aguarda na igreja mais próxima para unir a vossa alma de uma forma tão íntima que palavras não podem descrever? E os senhores o rejeitam? Rejeitam suas palavras? Alteram o significado daquilo que foi claramente definido por aqueles que vocês dizem adorar, pelos apóstolos que vocês dizem seguir. Quando Cristo nasceu, ele foi colocado em uma manjedoura na casa do pão, porque é isso que Belém significa. Ele já ali prefigurava a Eucaristia. Ele que se fez comida e escandalizou os judeus. Então aquele menino se fez comida por vós. foi colocado em uma manjedoura na casa do pão. E ele se entrega todos os dias em todas as missas ao redor do mundo. Então eu peço que os senhores examinem a sua consciência, que peçam a Deus para iluminar o coração dos senhores. E eu tenho certeza que eventualmente ele responderá a essa clamor da sua alma e lhe mostrará a verdade. Não sou eu que falo. Não sou eu que tenho a verdade. É Cristo. E que se eu falar algo verdadeiro aqui é porque ele me move. Se eu erro é porque eu errei. Então reflitam. E eu rezo todos os dias pelos senhores. e desejo que a graça de Deus toque o coração de todos e que os senhores voltem a casa de onde saíram ou que nunca entraram como um filho pródigo. Que Cristo está os aguardando para a união mais íntima que os senhores podem ter. Vocês que dizem amar a Deus, amar a Cristo, comunguem. Se convertam, comunguem para que sua alma se una a Deus de uma forma que mais se aproximará da visão beatífica aqui na Terra. Então é isso que eu tinha a dizer. Tenham uma excelente quinta e fiquem com Deus.